Estamos tratando do Código Civil agora no artigo 90. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que pertinentes à mesma pessoa tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Estamos aqui tratando dos bens, sendo eles considerados singulares e coletivos, e agora tratando quanto à questão da universalidade de fato. Os bens coletivos costumam ser subdivididos em universalidade de fato e universalidade de direito. A universalidade de fato são os bens singulares, sejam eles corpóreos e homogêneos, que foram reunidos por uma vontade humana para uma determinada finalidade. Então essa é a universalidade de fato. É a pluralidade de bens singulares, reunidos, que são próprios, sendo individuais, com suas próprias características, mas que são reunidos e pertencendo a uma mesma pessoa, elas têm uma mesma destinação. É o exemplo de uma biblioteca. Na biblioteca, cada livro é um bem singular, é um bem individualizado, tem suas próprias características. Porém, a mesma pessoa que possui essa biblioteca particular, e ela tendo uma destinação unitária, uma mesma destinação, havendo em conjunto de toda a biblioteca, por exemplo, são consideradas então uma universalidade de fato. Ou seja, para efeitos jurídicos, tem essa noção de como se fossem bens coletivos, dentro dessa noção que eu mencionei. Enquanto que na universalidade de direito, tem-se um conjunto de relações jurídicas que é relacionadas a determinada pessoa, em relação à questão econômica unitária, por exemplo, uma herança, uma massa falida. Então, bens coletivos são esses dois tipos, universalidade de fato e universalidade de direito. Aqui o artigo 90 trata da universalidade de fato, que são esse conjunto de bens singulares que são pertencentes a uma mesma pessoa e que têm o mesmo destino. E para efeitos jurídicos, eles formam essa mesma universalidade. Então, eles podem ser objetos de relações jurídicas próprias. Então, você pode ter como parte no processo, como objeto no processo, na verdade, uma biblioteca inteira e sendo considerada como uma universalidade de fato. E mesmo tendo uma destinação unitária, essa universalidade de fato, esses objetos podem ser objetos de relações jurídicas próprias. Por exemplo, no caso, a pessoa quer vender várias artes, uma galeria de artes, mas ele pode perfeitamente vender apenas um dos quadros. Ou da mesma forma, você pode ter uma biblioteca com uma universalidade de fato, mas você pode vender apenas um dos livros ou alguns poucos livros. É importante dizer quanto ao enunciar 288 da Jornada de Direito Civil, que diz o seguinte, os artigos 90 e 91, quanto à pertinência subjetiva, não constituem requisito imprescindível para a configuração da universalidade de fato e de direito. Então, essa pertinência subjetiva não é um requisito para se formar a universalidade de fato e de direito. O artigo 91, inclusive, ele traz o conceito de universalidade de direito dentro da ideia de que é um complexo de relações jurídicas e uma pessoa dotada de valor econômico. Então, basta saber disso. Bens coletivos se dividem entre universalidade de fato do artigo 90 e universalidade de direito do artigo 91. Então, esse é o artigo 90 do Código Civil.